Eu estou aqui representando o Federico Belloni, vencedor do Prêmio Bibi Ferreira, por melhor cinematografia em teatro musical. Ele está fora do Brasil, ele é italiano, está na Europa no momento, fazendo um outro projeto. Agradece imensamente, me ligou hoje cedo, que se fosse premiado, ele ficaria imensamente feliz, mas já se sentia um vencedor e um premiado por participar dessa produção no Brasil, por ter o privilégio de trabalhar com profissionais brasileiros de tanta competência, de tanta dedicação. E estão comprometidos com a excelência. Então, em nome do Federico, eu agradeço imensamente este prêmio. Muito obrigada.